Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada vamos estar iniciando aqui, o que que nós vamos fazer aqui Charles? Campanha do World at War. Co-op? Co-op. Então vamos embora, começa aí. Primeira missão, sempre fai, sempre fiel. Show, e eu nunca joguei a campanha, tu já zerou isso aqui ou não? Deve mesmo. Então tu vai me ensinar aí que eu nunca joguei cara. Melhor campanha do World at War, do Discord. A única campanha, a última campanha que eu zerei foi do, do Brawl 2. Nem do AW eu zerei a campanha. Do AW eu não zerei também lá. Pra ver como é que foi bom. Vai ter cutscene aí também? Show. Qual tu opinão sobre isso aí que vai acontecer agora? Não sei, eu tô vendo aqui ainda. Pô, sacanagem do cara, véi. Vamos lá, Charles, tu é esse da frente aí? É, eu vou morrer, ó. Morri. Ih, Charles, tu morreu, cara. Puta merda. Quem que é tu aí, afinal? Não, eu ganhei tua bunda aí agora. Tá bom. Obrigado, Deus. Nós vamos fazer ele pagar por isso. Tá bom. Oh, oh, oh. Ganhei um capacetinho. Uma arminha. Pô, a gente não era nenhum dos dois, caramba. A gente é um só, pô. Ah, que merda. Nós crescendo, a gente é um só. Vamos avançar, eu tô destruindo tudo aí, eu tô preso aqui. Aí, vambora. Tem que chegar até aquela parte lá, né? Mas tá uma estrelinha no mapa. Pô, eu zerei a campanha dos COD aí. Até o COD... Os COD do PS2 zerei tudo. Eu quero mexer, tenho que mexer nessa cidade aí. Tipo, a última vez que teve campanha com a PN2A. Agora vai ter no B.O.3, meu parceiro. De quatro player ainda ou não? De quatro... Aqui também, quatro player. Ah, aí sim. E no PS3? A gente tá jogando aonde? Não, tô falando do... Do Adado, caramba. Do AW? Quer dizer, não, do B.O.3. Do AW só de dois. Do B.O.3 só de dois. Do PS3. Pô, mas essa pistola é uma merda, hein? Peguei, vai matar o parceiro aí, neguei. Tem uma arma do chão, peguei. Meteram fogo no parceiro, velho. Pô, Tchai, como é que tu deixa isso, velho? Não sou nem indo, sou eu mesmo. Pô, tem a assist aqui, hein? Só pra tu, pra mim não tem não. Aqui pra mim tem. Eu desativei o carro dos homens. Boa! Eu já vou mexer nessa cidade, eu vou mexer agora. Ah, me lembro desse mapa aqui no multiplayer. Não se dá para dentro! Você está com a pistola aí ou já pegou o outro chão? Eu estou na E-1 Carbine aqui. Eu estou com a Type 100. Só acabou a munição dela. Tem cara atrás aqui, hein? Avançando. Olha, tem cara aqui ainda, mano. Vamos lá, foi. Vamos lá, eu estou aqui atrás. Você zerou a campanha copia também ou só sozinho? Sozinho. Avançar ou você está aqui? Ah, não dá para passar. Parece que tem uma legenda aí. Eu preciso de uma arma. Vou pegar essa aqui. Olha, minha arma tem uma faca ali na frente, rapaz. É pena que não é esse. Coisa aqui para esses zombies, cara. Ficar segurando na lama. Daqui a pouco vai ter um kaboom. Esse aí? Não. Cara, é muito ruim de acertar, mano. Vamos matar esse cara aqui no pecado. O que acontece? O que acontece um de nós morrer tem como reviver também, ou não? Para reviver o parceiro. Olha essa arma que dá de um tiro. Olha ali. Mata a ele e a tiago. Essa arma aqui é horrível, mano. Não precisa de outra arma. Opa, Bar. Vou pegar essa Bar aqui, cadê? Peguei a Thompson. Peguei a Bar. Show. Tem arma boa aqui. Mas tem o cara aí em cima. Vamos avançando, mas eu demorei muito. Tô aqui, velho. O que tá pesado tá indo na frente aí? O kaboom vai ter agora. Kaboom! Pô. Não, os caras fingindo de morto aí, Charlie. Cara, demora pra carregar pra caramba. Não, 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 não. Granada, filha da mãe. Casminha lá pra dentro. Ai, tô vermelho, tô vermelho. Esconde. Pega do chão a arma aí, caramba. Os caras aqui. Meu Deus. Pelo menos o cara de metralhador, matei. Ó o cara aqui no chão, aqui, ó. Caralho, velho. Essa luz aí. Caramba, eu não vi o cara aqui, mano. Preciso de munição pra matar o cara. Não avançando. Caramba, calma. Calma, preciso de munição pra matar aquele cara ali, velho. Cadê o filho deixou que tava aqui? O cara, o cara tá aqui ainda, mano. Abretei uma challenge, hein. Caralho, olha só. Que bizarro, o cara não quis matar aqui agora. Porra, não tá vindo essa luz, mano. Sei lá. Até se bugou, viu? Ah, não. Ele acabou. Aqui, aqui é pra botar fogo aqui, ó. Só um faz. Tá vendo eu botando fogo aí, não, velho? Ah, eu vi, tu tá mexendo no negócio. Aqui ele é fácil. Dá um tiro, ó. O cara vai botar fogo, ó. Botou. Aí tá indo fogo atrás. Explodiu tudo lá. Pô, a gente não morre queimado no fogo, velho. Foi quase mentira? Pega ele, mas tem que botar a bomba lá no bunker, velho. Calma aí, eu tô sem munição. É aqui que nós tem que ir, ó. Descer aqui ou embaixo ou em cima? Aqui. Piscando amarelo ali. Eu tenho que esperar o cara abrir, abriu. Matei. Tô plantando, planta aí meu rabinho. Vai, vai, fica aí. Tem que pegar ninguém aqui, não. Plantei, vaza, 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 vai explodir tudo. Vai, vai, vai. Que arma lixo, velho. Tô levando bala, tô levando tiro. Tô sem bala. Caralho, que arma ruim, Charlie. Meu Deus do céu. Tô sem bala, velho. Tomei um tiro aqui, velho. Cadê? Tem carro que pariu pra gente pôr os barcos. Type 100. Calma. Tá aí. Ah, tinha um gado do lado aqui, velho. Dando um sacado. Calma aí. Calma, tem cara aqui. Calma aí. Onde é que você pegou essa arma aí? Ah, eu vou morrer também, Charlie. Morreu? Não, 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 não. Corre. Morreu. Ah, que bosta. Roger Vigalha. Tire. Porra, na primeira missão hoje. Tô plantando. Ah, que bosta. Pô, eu nunca joguei isso aqui, cara. Cara, eu tô... Ah, 24 minutos. Ah, eu tô preso aqui, cara. Vai morrer aí. É isso aí. Os caras não param de nascer. Morre, velha puta. Morre. Olha o cara não morre. Sem barra totalmente, velho. Ah, olha aqui onde é que tá o filho da puta aqui, ó. Ah, tudo mundo tido da onde? Matei. Ah, tá aí. Vai te batendo aí, ó. Vai te batendo aí. Ué, não dá pra saber o que é amigo, o que é inimigo aqui, velho. Se tiver de planta, é inimigo. Os caras tão tudo igual, cunho. Tem cara que não tá com essa planta aí. Caralho. E pro japonês tu atira, que a gente tá contra o Japão. Vai, vambora então. O que tu tava fazendo lá do outro lado, se ele tinha que vir pra cá, caramba? Olha isso, velho. Explodiu um negócio na minha frente aqui. Eita. Que isso? O cara quase matou nós aí. Caramba, fiquei vermelhão aqui, velho. Ah, tu tá me arrastando. Pô, isso aqui é do jogo, seu viado. Tô sendo arrastado por alguém. Eu também. Não sei se é, vem como eu tô tirando aqueles caras ali. E agora? Ah, entramos no barco. Show. Fala o cara lá, Charlie. Pegou tudo. Uh. O cara só um vesgo não acerta com nós. É mesmo, né? O galhão de caras, não sei dar um headshot em alguém do barco. Agora tem que ir uma arma decente. Acabou a missão, a primeira? Acabou. Você não conquistou um troféu. Show. Jogou. Jogou na minha cara o jogo. Jete o left foot wet. Ganhei esse negócio aí. What? Foi esse coisa que eu ganhei. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Primeira missão. Uh. Dá like no favorito. E tchau. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.